Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, você que voltou aqui no Omni pra mais, Plague Tale, eu sou o Vito. E eu sou o Ancha, desse primeiro episódio de A Plague Tale Innocence, aqui eu tenho que falar o nome do jogo, qual é a minha vez, qual é a minha vez do Vito. E o número do episódio, que são duas coisas que eu não falo. Exato, mas eu não falo nada, eu não sei porque você tá aqui, eu não sei porque eu te pago. É verdade, você me paga com dinheiro de monópole, banca imobiliária. Exatamente, exatamente, mas estamos aqui olhando, eu ia falar que era uma tapeçaria, mas não é não, porque é uma tela sem moldura, tem que, o pessoal aqui levou a moldura, que é o que vale alguma coisa. Sei lá, rapaz, a cara desses cavalos tá qualquer coisa, né? Não é? Ô, massagem nas costas, olho sob tela. Mas você tá aí, tá precisando de uma massagem no lombo feita por um equino, não faz isso não, rapaz, vai doer, vai doer, não é bom não, não é isso não. Ô, já pensou? Cavalinho trotando nas suas costas? Nas suas costas, né? Um sinônimo de costas, sei lá. Eu ia falar traseiro, mas traseiro é outra coisa. Você já sabe que o traseiro oficial aqui do Omni é o traseiro do Vito, já mencionamos isso. Eu quero uma moção de desagravo contra isso aí, isso não tá certo não, hein? Eu vou, eu veto, eu veto. Aí fica difícil. Ele vai, ele vai conseguir a sua moção não. Vai, vai, Vito, vambora. Vambora, vambora. Já pediu pra se inscrever, pra dar like? Eu não sei. Pede aí, então. Então você que tá aí, ajuda a gente, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, deixa o seu comentário, deixa suas mágoas, deixa suas pertences e vambora. Vambora, vambora. Pede uma moção aí também pro senhor, vai que aparece algum. Eu não, tô... O senhor já vetou minha moção? Vou ficar aqui, vou ficar aqui vetado. Vou comentar consternado hoje. Melhor do que conchipado. Enfesado. Enfesado. Tamo aqui atrás do livro, rapaz. Esse é o início do episódio mais aleatório que a gente já fez. Poxa, deve ser, cara. Só piora. Tem aqui pra frente, que eu acho que é o caminho. Tem esse aqui, que eu também acho que é o caminho. O lugar é um labirinto. Bom, precisamos encontrar rosas. Rosas. Cara, a tela de load aqui me ajudou. Precisamos do livro pro nosso irmão. Nossa, me gostou pra ser ele. Realmente, cataram o livro pro nosso irmão passar pela etapa 1 lá da doença dele. Essa é aquela porta. O Limear lá. Ele vai encontrar os Threshold Kids. Caraca, já pensou? Por isso que ele tá perto de morrer. É. Caraca, tá doido. Aquilo me aterroriza até hoje, cara. Como diriam na terra, os falantes da língua da rainha, Nightmare fuel. Pô, não é? Aquilo lá é o combustível dos pesadelos. Com certeza. Aqui tem um álcool aqui. Eu tô cheio. Tô com tudo cheio, né? É verdade. Você está literalmente com tudo cheio. Se fermi. Se fermi. É... Aqui tá cheio também. Eu ia falar... Ah, você não sabe do que a gente tá falando? Clica aí no card aí pra ver a série do Control, que pô, o Control é o que há. Meu Deus, já tá tudo trancado. Eu preocupado em achar uma porra. É que ela conhece maçaneta, ela só empurra. Se não abrir, ela tá trancada e vai embora. Ela acha que... Sabe como é que é a Nobile, né? Pessoal com dinheiro. Só tá de cara com aquelas portas de loja, que é... Puxa e empurra. Ah, sim. Não, não conhece maçaneta. A minha menina não tá aqui também? Cadê a Emily? É Emily? Ou é só Mely? Tô perdido, hein? Tem um mapa nesse lugar, não? Aqui, aqui não, né? Parece que não. Parece que não. Tem janelas ali também, não. Rosas, rosas. Não, mas, pô, não empalha. A porta tá aberta. Não tem rosa, não tem cravo, não adianta ter nada. Não tem nenhum lugar aberto. Aí, ó. Olha as rosas aqui. Opa! Abaixo. Só tem vocês dois. Se tiver vocês dois, eu tô dentro. Dois juntos, você acha que rola? Dá. Porque enquanto o primeiro tá... Ah, eu não vi que o de cá não tinha capacete. Não tinha? Por isso que eu falei que dava. Só temos um problema agora, tio. O quê? Tô com uma pedra só. Diz que nunca ficamos tão tensos assim de pedra. É estranho mesmo. Ah, aqui, ó, pô. Peça e recebereis. Quatro pedrinhas. Já dá pra cometer mais uns assassinatos. Os homicídios pedregosos. É, o... Acho que a tese de autodefesa não vai sustentar o tribunal, não. Eu já falei que eu chamo a advogada do Takuma. Ele arruma aí de botar a culpa na gravidade. Essa aí tem as costas largas, aceita tudo. A culpa na inércia. Você só arremessou a pedra. É, pois é. Ela seguiu na trajetória por culpa de Newton. Não tem aquela que a velocidade nunca matou ninguém? É, é verdade. A velocidade nunca matou ninguém. Parar subitamente, sim. Exatamente. Eu tô olhando isso aqui porque se eu tô cheio das coisas. Eu tô pelas tampas. Eu não tenho mais nada pra pegar. O Trio gastou um... Devorantir aí. Ah, é verdade, é verdade. Mas acho que quando você faz cem faz duas, ele vai gastar pedra, então. É, pois é. Tá vendo? O Vitor... Eu tô mexendo isso aqui, não sei porquê, tá? Eu tô mexendo. Tem um negócio piscando ali na parede. Tem, tem um bagulho ali piscando. Peraí, antes... Larga, larga. Larga, larga. Vamos ver pra onde a gente vai primeiro. Aqui tem um salitre ali. Esperto, barulho. Eu precisava de salitre pra alguma coisa, alguma melhoria. Agora qual? Não, não era salitre não, era tecido. Ah, tecido também. É, tecido. Até que você vai subir nesse mezanino aí, não? Eu não sei, mas por onde? Por ali? Ah, por ali. Acho que é por aqui, né? Ah, é verdade, é verdade. Beleza. Beleza, vamos lá, Vitor. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Subimos. Realmente, não tem nenhum rato aqui. Vamos ficar aqui? Chama a galera pra morar aqui, pô. É, o castelo aí não tá com nada. Tudo bem que deu o maior trabalho de tirar os ratos daquele castelo, né? É verdade. Bem, não olhei do outro lado da sala, né? Garotei agora aqui. Cadê? Eu vou matar o vilão aqui logo. A sanguínea itinera é o livro que você quer. Isso. Já botei o cara pra dormir ali, ó. Se o senhor mandou a gente cometer uns homicídios, eu já cometi um. Isso aqui, ó. Lugar apertado, assim que eu gosto. Vai um atrás do outro. Tem mais dois? Tem mais dois ou tem mais duas pedras? O que tem pra... Ai, Jesus. Será destino? Será? Ai, 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 me viram. Pera aí. Já, já. Começa a rodar aí, maluco. Foi? Foi, foi. Não foi, não. Não foi sim. Ah, droga. Droga. Bosta. Ah, que sacanagem, jogo. Não foi isso que eu fiz? Ah, jogo me botou num lugar completamente diferente. Não, você só tá debaixo da escada, pô. Sim, mas cadê os cara que eu matei? Cadê o, cadê o padre? Do mal. Sim, lá. Ah. Oh, tô me sentindo ludibriado. Cadê o outro? Cadê o outro cara que tava aqui? Que tava andando do lado pro outro? Tinha um cara aqui? O rato do meu. O outro. Bem, aqui, continuo tendo três pedras. Ou seja, o padre eu matei. Aí você pode... Isso aí você não precisa jogar com a funda, né? Mas dá um efeito dramático maior. A de convir é que, pô, tem um peso maior. Um peso eu não sei, mas a velocidade com certeza. Ai, ai. Vitor preso às tecnicalidades da física. Ah, papá. Papá, tinha um outro. Cadê o outro camarada que tava aqui? O gato comeu. Quer dizer, o rato comeu, segundo o Vitor. É, nesse jogo o rato anda comendo uma... É verdade. Acho que a gente precisava de couro também, se não me engano. Se não me engano é ótimo, né? Se não me engano. Se não me engano. Dã. Ô, mais uma pedra. Mais três pedras. É isso que a gente gosta de ver. Pedras aumentam nossa capacidade de cometer. Assassinados. Facilitar o desencarno ali. Aí, tem mais aí, ó. Mais aí, ó. Aí, ó. Pô, nossa felicidade. Dá pra despachar mais gente, ó. Eu zero ela ali. Outro ali. Meu Deus. Quanto que raiva. Pô, tem uma lanterna ali. Cê vê, cadê os ratos? Pode ser. Coisa pra depois. Pode. Os caras tão entretidos ali. Um tá olhando o livro, o outro tá olhando. Esse barulho é de rato. É. Ô, rapaz. Ahn. Ahn. Você pode cometer um assassirrato aí, ó. Tô. Mais pedra. Só virar isso aí pra lá. Eu vou me deparar a cidade de cárter para poder passar. E de repente, assim... Caraca, garota. Saiam daí. Ali, ali, ali. Mas será que ele vem na sua direção? Não, acho que eu tenho que jogar é um... Ah, cê pode jogar pedra também, né? Um Rodonis ali, ó. Nossa, aqui. Merda. E o outro cara não rodou, não. É, o outro... O outro ficou. Ah, porra. É o que acontece quando você não se faz atenção. Rapaz, que cara, blazer. Não é? Não gostava dele mesmo? É. Ó, sintoficio, né? Oi? E agora temos um duplo assassinato. É isso aí. Mas vai... Eu não sei, eu tô querendo explorar lá, mas eu tô com medinho. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá que eu sou um camarada corajoso. Eu achei que você ia ver de onde os ratos saíram. Eu vou. Ah, aqui é o lugar pra onde a gente tem que ir mesmo, né? Acho que sim. Eu achei que era pra onde os ratos estavam. Ouro. Ouro é bom, o couro é bom. Ouro é show. Deixa eu pegar aqui mais... Odoriche. Paraguaçu. Olha. Se eu gostou. Essa eu não vi chegando. O que que é isso? Ah, uma florzinha. Ah, uma florzinha. Uma margarida. Ah. Cadê o plato Donald pra ficar feliz? Nossa. O que que foi? Não, essa eu também não vi chegando. Tá vendo? Pô, nossa. Parece que eu falei uma coisa horrorosa. Coisa tão bonitinha. Cadê o seu lado lúdico? Eu ia falar que você só deixou em casa, mas o senhor está em casa. Então vai saber onde você deixou. Ah, eu não sou conhecido pela organização. Estar em casa não quer dizer que eu sei onde está. Entendi. Tá bom. Nada pra cá, nada pra lá. Ih, tem muita gente ali, hein? Ih, rapaz. Pela rapa do tacho. Um cara de escudo ali. Não, opa. Eita. De vez em quando. Não, não tem nada aqui. Os malditinhos. Mais pedra, mais álcool. Lembrando que agora a gente não depende de bancada pra melhorar os negócios. Verdade. Não tem entendendo um coisa. Vamos ver. Fique atenção. Atenção. Corra pra baixo. Eu estava só querendo correr, que eu não sabia quanto tempo vocês iam ficar ali. Tem mais alguém aqui? Não. Temos alguma coisa aqui, terminado aqui. Epsanguí já foi. O que que temos aqui? Opa, vocês saem dele? Vamos pra lá, hein? Epsanguí. 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 Eu acho que se você jogar ele para a direita aqui e jogar um odoriz lá nos caras. Tem até uma janela aqui já, uma seteada. Então vai rolar outra sacirrado. Pô, não. Rolou. O maluco corre. Você não é otário, né? Gente, como eu sou ruim. Espera aí. Vamos, né? Garantir que os ratos não vão voltar. É. Acho que é sempre importante. Importante para a sua saúde, para o seu bem-estar. Isso. Exato. Não dos caras. Se você estivesse preocupado com isso... Pô, estou preocupado com o bem-estar daquele cara lá que a gente podia ter salvado. Por algum motivo também, né? Porque o cara, se o cara nos visse, ele teria nos matado. Eu espero que eu me louque, patroa. É, tem rosa. A gente está só andando, né? As rosas mesmo que era o... O mote do negócio? É. Está só indo para onde dá. Ah, tem uma bancada aí, uma seteada. Tem mais um barulho aqui, ó. O que é que é isso? Tecido aí, ó. Mas eu acho que tecido... A gente ainda não tem o suficiente, não. Deixa eu ver aqui. Não, só bolsa de munição. E aqueles bagulhos aleatórios lá de baixo, né? É. Pô, precisamos de mais dois tecidos. Esse aqui usa tecido. Aí que eu não vou usar mesmo. Instrumentos. Sei lá, eu não estou achando isso muito bom, não. Pode ser que isso venha me... Depois. No futuro, quem sabe? No futuro, é. Rapaz, vai lá no Mocomis. Eita. Tá vivo? Eu acho que ele está sendo experimentado. Caraca. Gente, estão fazendo uma transfusão pro... Já tinha um tipo de seringa aí? Olha, eu não estou... Sei não. Vitales. O senhor Nicolás continua a procurar. A página... Não parece aquele velho lá do... Do Greedful. Do Greedful? É. O que fingia que era alquimista. E vendia uma cura lá, Miragrosa. Ah, sim. Na peste da igreja. Um pouco, sim, sim. O que eu tive que durar... Caraca. O que eu me aflige... Por você. Um... 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 As velhinhas virou os olhinhas. Acho que deu um barato ali na corona. Deu. Como você se chama, meu garçom? Garçom. Rodrigo. Eu não quero que o Rodrigo sucumbe antes de abrir essa porta. Mas será que esse é o Papa? O Papa, nessa época, estava em Paris. Sei, falou que ele é o Supremo Inquisidor ali. Falou? Hã? Poxa. Se não fosse o vidro na minha vida, tá vendo? Vita. Eu não devo os perder. O Grande Inquisidor. Não, o Grande Inquisidor é aquele cara que tem uma cruz na cara. Abaixo. Abaixo. Esse aí é o cara que te mostrou como funcionava o... O... Esse Odoriz aí. Não, quem mostrou como é que funcionava o Odoriz era o outro cara. Era o que estava com a roupinha de padre. Isso, isso, isso. O cara tá ali atrás, pô. Ué. E ele vai lutar. Ah, ele tá ali atrás? Ah, é. Com o livro e o diamante de runa, Vitalis acumplirá a conjuração. O senhor quer passar ele? Deixa eu ver lá. Só tem ele. Ele tá sozinho aqui? Tá ele e o... O banco de sangue ali do... Não, tem dois camaradas aqui. Vamos lá, né? Tamo aqui pra vingar os mortos. Matar esse cara aqui primeiro. Você tem que falar? Ou tem uma... Ou isso é tipo alquimista genérico número 3. Tô achando que tá mais pra isso aí mesmo. Nada aqui. Tem um negócio brilhando aí. Enxufre. É? Qual é a... Qual é a fórmula pra fazer pedra? Pega um negócio, ó. Se ele gasta a pedra pra fazer a transparada, você lava a pedra e deixa a sua pedra de volta. É. Gastei duas pedras à toa. Tem nada ali. Só de ruindade. É. Só diminuir a capacidade dos caras de fazerem... Epsanguiz ali. Ih, rapaz. Chegamos no parlamento britânico aqui? Não. Tá muito brilhista. É verdade. É verdade. Tem que ter mais zona pra assistir o parlamento. Tem que ter mais zona. Aquilo é uma... Pô, cara. Pra mim, é o melhor desenho de parlamento. Que tem aquele. Mas é uma quinta série gigante, né, cara? É, mas tem que ser, cara. Quando aparece assim, ah... Congresso de Singapura, o pessoal se estapeando. Congresso japonês, a pessoa está... Pô, eles estão trabalhando, meu irmão. Se não tem estapeamento, entendeu? Se não tem pessoal caindo no tapa, não tem política sendo feita. Eu acho que... Eu acho que esse cara... Já olhei pro Lustre já quando ela falou, tem que ter um jeito. Rapaz, mas a nossa sequência de assassinatos indiretos... Isso. Ih, o cara, o... Ele é meu chapa? Se eu chegar perto dele? Ele pediu... Ele agradeceu. Ele estava... Eu pensei que ele estava apagando o fogo do cara. Ele estava ajudando com o homicídio. É, está garantido. Alguém te viu? Ah, que é isso? Eu joguei antes. É o vacilo. Vacilo, indeed. Pô, vacilo 100%. Já a gente começa a gerar outra, maluco. Eu não posso te pressionar, mas eles continuam de chegar. E nós temos como um início de incendio. Eu estou fresco. Caraca. Mais um. Oh. Três. O alerta é dado. Eles vão nos deixar. Só tenho mais cinco pedras, moço. O que é que você está ficando cansado? Siga o prisioneiro. Siga o prisioneiro. Acho que ele já abriu a porta e você está aí. Eu estou aqui de bombeira. Eu estava girando minha pedra. Se eu tivesse uma pedra para girar, o senhor ia ver que é maneiro. Meu camarada, o senhor fez tudo o que eles queriam. Não se preocupe. Corre. Um só cacos e nós estamos fechados. Você acaba de perder todo o seu valor. O que é que nós temos que nos ralentirmos? Bora, Mícia. Para de olhar para os cantos para ver se tem coisa aqui. Fecha, moleque. Tranca essa bagaça. Isso vai sufrir, você acha? Nem um pouco. Bom, estamos nos assustos. Ah, meu pai. É isso. Rodrigo, você está tudo bem. Rodrigo, eu tenho necessidade de um livro. Mas o que é que você sabe que você está com esse livro? Ele pode salvar-me, meu irmão. Já chegou o disco voador. Ou o famoso Pepe para atirar a ver. Caraca. Para mim, todos eles são iguais. Eu não sei ler. Que vacilo. Vito 100% virado no vacilo. Pô, idade média, cara. Ninguém se... Pessoal não sabia ler assim, não. Século XIX, o pessoal já não sabia. Não era muita gente que sabia ler. Caraca, moleque, até bom, hein. Ahn... Tá. Bem, pensa aqui. E o que é isso aí? Descobrar. O que é que isso faz? O que é que isso faz? O que é que está acontecendo, gente? Eu não estou vendo nada. Nem eu. O que é que foi ali? Peraí. O que é que é isso aí? É verdade. Eu preciso de algo que me levante. Eu sou de algo que me levante. Me levante. Vai, Aguissa, você consegue. Você é uma mulher forte. Independente, empoderada. Será que você deu um levante nela? Gente, eu não... Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Amei, não vi nada se mexendo. Eu só escuto o barulho. Ah, ali, ó. Ah, agora... Agora vocês estão falando minha língua. Segura aí. Ô! Rodrigo, segura esse negócio aí, Rodrigo. Ah, tipo, só isso aqui já está bom. O que é que foi? Olha lá, manda ele... Fica lá perto e vê se você consegue pedir para ele girar essa birosca. Deixa eu ver. Agora! D'accord. Ah, o maluco faz sozinho, olha lá. Ô, Vitor. Vamos ver aqui. Bota essa birosca ali. Você disse que você ia fazer contra o poço. Eu fiz contra o poço. Isso foi lançado. Eita. Vai ter que ser muito cuidado. Eita, nós. Então, é melhor resolver os negócios rápido, né? Pois é. Ah, e tem uma passagezinha aí, uma seteada ali, ó. Vem, eu vi, eu vi. Deixa eu ver. Isso me cheira a ingrediente. Isso me cheira. Isso me lembra das vidro de locadoras. É aquela parte dos filmes, pordão. Caraca, que referência tirada da cartola. Eu era criança, eu sempre ficava curioso pra saber o que é que tinha ali atrás. Empurrou. E você, você é o Rodrigo, não é isso? Eu não sei de coisas, Amicia. Eu fico olhando onde é que mexe. É. Eu acho que é ali, ó. Então, ele deve mexer lá na frente, ó. É. Mexendo lá. Deixa eu ir lá. Não, não conseguiu. Tem que baixar ali primeiro. Coitado do moleque. Tu não solta isso não, senão eu vou bater com a cabeça no teto. Tamo indo, tamo indo. Tamo indo. Agora pra cá. Será que o Arthur ainda tá vivo, cara? Pô, tem que tá, né? Esse daí vai ser... Esse vai ser... De emoção. Como que tu buge, Amicia? Ué, como é que a gente... Será que você tem que usar o... Aquela paradinha que você derrubou pra travar? Não, mas eu não consigo mexer. O quê? Eu não consigo mexer a parada. O troço não tem roda. O troço é só um caixote. Aqui que você empurrou lá é só um caixote? Tem certeza? Tem uma roda ali sim, ó. Pô, olha o garotinho. Eu não vi a roda aí. Eu achei que... Solta aí, meu chapa. Pô, vacilo contigo. Já tô segurando essa bagaça aí. Eita! Solta, solta, solta. Tem que botar lá, tem que botar lá. Você trava aí, ó. E aí vão ficar duas na metadinha. Essa é a ideia, essa é a ideia. Esse bagulho tá no lugar? Mandar o moleque soltou. Ah, reveladinho, maluco. Até parece que a gente é inteligente. Quem olha assim e fala, pô, esses malucos aí manjam. Não, aqui só quem manja é você. Hashtag mancha manja. O mancha manja. Já desde... Eu nem sei desde quando. Mas dá bastante tempo. Não aguento mais mexer nessa jossa não. Tá o cara todo dolorido já. Vou voltar pra ficar com o pessoal da Inquisição. O cara é ferreiro, cara. Passa o dia martelando. Tem múltiplos. Entendi. O livro era pra ter a capa vermelha. Meu irmão, já tem o livro. Esse tio maluco, cara, ele tá de boa. O maluco lá, esse cara do carrinho, tá sem capacete, hein. Amiciado, Rune. Nós avons observé ta família Pendant de nombreuses années. En attendant que la macula se reveille Dans le sangue de ton frère. Tu não me conhece? Tu não me conhece? O mundo pra ele é a França. É. Ih, rapaz. Rapaz. É. E quando é que a gente vai seguir o ferreiro? Quando, quando, quando? No próximo episódio. Acabou. 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 Não tem mais. Não tem mais. Tá gostando, Vitor? Tá gostando? Pô, cara. Alto desenvolvimento. Não é? Nosso, nosso barricão que só aumenta. O Vitor ficou tristinho quando viu que eles estavam com pouca pedra. Mas ele ficou feliz quando viu que as pedras voltaram. O que que a gente vai fazer? Vai ficar só observando os caras? Vai ficar passando ao redor? Deixando pra trás? Não. Não pode. Foi isso que eu aprendi com a Yuki. Não vai sobrar ninguém. É, funda na cabeça, Vitor. Ó. E a cabeça funda. Só a cabeça. É isso aí, minha gente. Se você gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua inscrição. Não tem como dar like nesse comentário. Não tem como. Dá o duplo clique no dislike aí, entendeu? Mas se inscreva, mas se inscreva, que é o importante. Meu Deus, meu Deus. Depois dessa, meu irmão. O seu lado é o seu lado e o seu lado é o meu. Ai, ai. Clica aí no retângulo do Vitor pra ver o que a gente tem feito de mais novo. E clica no meu retângulo pra ver o próximo episódio. E vambora. Vambora. Acho que eu afunde o senhor. Vambora. Tchau, tchau. 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 Tchau.